Quando usar um corretor laranja? Você não pode usar para neutralização, porque ele não consegue neutralizar o azul. O azul sempre vai ser uma cor cosmética e a neutralização acontece no fundo de clareamento. E não tem fundo de clareamento azul. Então como que você usa? Você vai usar quando você quiser um cobre na mistura. Por exemplo, você quer um 7.74. Você não tem o 7.4. Você não tem a cor pronta, 7.74. Mas você tem o 7.7. Então você pode acrescentar cobre, que vai fazer a vez do 7.4. E você consegue criar um tom de caramelo. Toda vez que você quiser um efeito de cobre, você pode colocar o laranja. Se você quiser intensificar também o reflexo cobre, você pode colocar mais laranja. Tem outras formas de como usar também. Quero saber de você aqui nos comentários. Você, como é que usa? Usa também no escurecimento? Você quer ter acesso a este corretor que eu te mostrei agora? E também a todos os outros da família Valente? Para você poder customizar cores? Então vai aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube. O segundo link, tem um maisinho que você vai ver aqui embaixo. Que vai abrir a descrição. O segundo link, você vai ter acesso a uma página. Aqui eu estou explicando todos os produtos. E lá você vai ter acesso ao catálogo. Você vai entrar em contato com a minha equipe. Vai deixar o teu número. Minha equipe vai te acionar pelo WhatsApp. E aí você vai ter acesso ao distribuidor mais próximo de você. Se não tiver o distribuidor próximo de você, você vai poder efetuar a venda direto com a minha equipe. Para você ter acesso a esses corretores. Assim que você começar a customizar cor, misturar com colorações e misturar também com os tonalizantes. Criar cor a partir do zero. Me marca lá no Instagram, na minha página oficial, Alejandro Valente Oficial. Ou mesmo na página do produto, Alejandro Valente Produto. Por quê? Porque eu quero ver o que você está fazendo. E quero também compartilhar com o mundo todas as suas criações. Nos vemos no próximo vídeo.